Continua! Mais uma camada pra ficar bem, bem etiquetinha Eita laia Tá bom? Bota mais uma aí, ela não falou nada O que tu pensa que tu é pra ela não me responder, hein? Que não consegue falar, velho Pra saber, é um gílio Com etiquete, faz Só pra eu ter me respondido isso aqui O que foi mal? Olha que lindinha Calando é uma poeta Pessoal! Bem-vindo a mais um vídeo do canal, hoje vai ser só ela Que vai ser Secret Telling Part 2 Com silver type Ai, é muito bom ser criativo, cara Eu pego uma ideia, eu recrio, recrio, recrio de novamente Já deixa o seu like mais, inscreva-se no canal Aqui é um vídeo novo da segunda text Quinta-se e sobra as outras da manhã Silvas aqui no canal, Viva Brasileira Silva Fala só uma coisinha, Vi Ótimo Pra que ela sabe como é que funciona Ela vai ser três rodadas Ela vai cantar três músicas Se a gente adivinhar, adivinhou Se não adivinhou, passa pra próxima Vamos ver se ela vai ganhar da gente Ótimo A gente vai ganhar dela Ok? Vamos começar Suba 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 da Morena, o El Santana, se eu não consegui dormir, não é cafeína, é culpa da Morena, meu amor, bota o B aí, falei o número inteiro da vez, quero nem saber, poucas ideias, tá bom, primeiro guardado com a gente, vamos pra segunda, parece o cachorrinho, cara, o cachorrinho não faz nada ali, tô começando a pegar cada vez mais gosto de vídeo, cara, segura a rodada, cara, ela falou dança, dança, extra, extra, jornal, ah não, fica de parada, eu sei qual é a música é, mas eu não me lembro, parece abertura de desenho, ele mata, caralho, cara, ultima, ultima vez, ultima vez, ultima vez, faz pra boca, cara, vai pra boca, meu Deus, que horrível que ficou isso aí, ficou que ele não deu certo, cara, tá ficando luxo, cara, escreva aqui, só pra ele saber que música é, ela, a gente não sabe, não, eu, Joseph Lee, eu não sei o nome, não sabe o nome, tá, bota a letra aí, vai, só o refrão, o refrão, ou não, 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 ela já, ah, agora ele já cantou, é, ela, a história, ela tá um a um, vamos pro desempate agora, extra, extra, não fique fora dessa, dessa, garanta, garanta seu ingresso, que música é essa? Tá, 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 extra, extra, não fique de fora dessa, garanta seu ingresso pra me ver, bom, não tô já cantando. Ah, eu quero te mostrar, tá, cará, não tá pra te ouvir mulher, para de falar com a gente, ela tá tratando uma conversão e não dá. Tá conversando, pessoal, vamos pra ultima ancenação. Pô, pode ser um funk agora? Eu tô pedindo um funk. Vamos. Tá, agora vai ser um funk pelo menos, rapaz, daqui vocês gostam, ok, vamos lá. logo você logo você eu vou pegar o celular eu vou dar uma fuga nela essa música é a única música que eu já vi do funk tem um som único que é ser fã que tudo igual é essa aqui é eu vou eu tô brigado com a mulher então eu vou dar uma fuga ela foi batido aonde é como é que ela vai falar ela vai falar isso aqui vai falar agora a gente vai falar agora Quantico Quantico, Quantico Quantico, Coco, Coco É, é, é Os seus comentários falaram Quantico Pessoal, a gente foi uma espécie de gostado Ela venceu, não, mano, perdeu Dois vão pra gente Perdeu porque foi boazinha Tá bom? Espero que você tenha gostado, mano Até o próximo vídeo Tchau